Vários torcedores brincaram, saudades do Neymar, reclamando da falta dele na seleção brasileira. Quero saber de vocês três, o Neymar fez falta para a seleção brasileira? Eu vou começar agora de cima para baixo, Andrei Kampff, depois Rodrigo Coutinho na sequência menor. Sem dúvida nenhuma, fez muita falta, o Brasil desequilibrado, em especial no primeiro tempo. O Paquetá não conseguiu cumprir a função que o Neymar fez no primeiro jogo, que faria nesse jogo. O Brasil não teve alternativa a não ser as jogadas pelas laterais do campo, e concordo com o Menon, de maneira muito desequilibrada. Tinha o jogo pela esquerda com o Vini, não foi uma tarde boa do Vini Júnior individualmente, mas deu o passe para o gol, no segundo tempo cresceu, quando deixou de ter uma marcação dobrada em cima dele, depois que o Rodrigo entrou. E pelo lado direito, o Rafinha isolado, porque ele não tinha o apoio do lado esquerdo que o Alexandro dava, obviamente, para o Vini Júnior. Então ele ficava mais isolado pelo lado direito, o Fred tentou fazer uma dobradinha com ele por ali, para ter a dobra, para ter a triangulação, mas não funcionou. Então o Brasil tinha alternativa pelos lados do campo, mas em especial pelo lado esquerdo não tinha jogada de meio, drible, aproximação, a infiltração. Com a entrada do Rodrigo aí fazendo a função do Neymar, talvez sem o mesmo brilho do Neymar, obviamente, um jogador ainda em formação, em construção, mas conseguiu mudar a história do jogo. A Suíça precisou dar uma atenção para o Rodrigo, que não estava dando para o Paquetá, a marcação deixou de ser dobrada com o Vini pelo lado esquerdo do ataque da seleção brasileira, e o Brasil começou a criar muito mais, teve mais aproximação, teve a alternativa pelo meio e incomodou muito mais o posicionamento da defesa da Suíça. O Neymar faz muita falta, sim, isso ficou evidente no primeiro tempo, mas no segundo tempo, com a entrada do Rodrigo, ficou evidente também que se tem, sim, uma alternativa para a ausência do Neymar, sem precisar mudar a característica de jogo, a estratégia que o Titi elaborou, pensou com quatro atacantes. Ah, fez falta, não tenho dúvida disso. O Neymar é o jogador de maior talento na seleção brasileira hoje, mesmo que ele na estreia não tenha feito um grande jogo, mas mesmo não fazendo um grande jogo, ele inicia a jogada do primeiro gol, num momento em que a defesa sérvia está toda fechada. Essa questão do drible que o Menon citou, ele dá um drible no cara sem encostar na bola, ele gira o corpo e deixa o cara para trás, e aí o Brasil acaba criando o primeiro gol. Então, assim, eu acho que existe uma diferença entre o Brasil não depender mais do Neymar, como dependia, por exemplo, em 2018, e o Neymar não ser importante para a seleção brasileira. Ele continua sendo muito importante, para mim é um cara determinante ali, para que os outros jogadores possam funcionar. Só para não passar batido, a questão que o Menon citou do drible e infiltração, uma coisa está ligada à outra, no meu modo de ver. É porque se você tem dois caras te marcando, como o Andrei bem frisou, de marcação dobrada, se um companheiro faz uma ultrapassagem, faz uma infiltração, você automaticamente arrasta o cara que está dobrando a marcação, e aí você deixa o jogador no mano a mano que tem a bola. Então, a possibilidade dele conseguir driblar é muito maior do que se a marcação estiver dobrada em cima dele. Assim, o time brasileiro vai ter muitos problemas sem o Neymar. Isso é uma coisa que vai acontecer, porque não tem como uma equipe perder um jogador da qualidade dele e não sentir. A questão é o Tite conseguir criar as alternativas para isso. Hoje, infelizmente, o Brasil não conseguiu isso, foi um time muito estático, sem movimentação, e aí sem movimentação a bola não corre rápido, você não consegue liberar espaço para drible e para finalização. Achei a seleção realmente um pouco mais lenta para girar e circular essa bola, principalmente no primeiro tempo, foi bastante previsível a seleção, tanto que o jogo até então havia tido duas finalizações no gol, sendo uma delas a principal chance do Brasil naquele cruzamento do Rafinha para o Vini Júnior. Neymar fez falta para a seleção, Menon? Então, eu acho o seguinte, é meio um drama, uma incoerência que a gente tem. Neymar fez falta para a seleção, lógico que fez. Ele é um grande jogador, faz falta. Mas qual foi a grande partida que o Neymar decidiu para a seleção brasileira na sua vida, na Copa do Mundo? Qual é o grande jogo do Neymar? Então, eu acho que o Neymar faz falta, faz falta, mas o Neymar idealizado faz muito mais falta. O Neymar que eu não vejo aparecer, não vi aparecer na primeira Copa. Na segunda Copa, eu achei uma figura caricata, uma figura que levou o Brasil a ser ridicularizado no mundo. Então, eu acho assim, ele faz falta, porque os outros não são tão bons como ele, mas ele também não é aquilo que se imagina. Nunca se mostrou sendo o que se imagina, o que se idealiza dele. Outro dia, eu vi, por exemplo, o Elano, ex-jogador do Santos, dizendo que o Neymar e o Messi são os dois maiores jogadores do mundo hoje. Eu vou dizer uma coisa para você, cara, a minha pensamento. Se o Brasil não ganhar a Copa com o Neymar, se o Neymar não fizer uma grande Copa e o Brasil for campeão, eu fico muito em dúvida se o Neymar se coloca entre os dez maiores jogadores da história do Brasil. Sinceramente, se a Copa não vier, com uma boa participação dele, uma participação igual no primeiro jogo, uma participação ok. Ele fez uma jogada ali, o gol saiu. Para mim, foi mais mérito do Vinícius, que consertou a jogada, ele deu o drible, a bola chegou, o Vinícius chutou e o goleiro rebateu para frente. Então, eu acho isso. O Neymar, sim, faz falta, mas o Neymar idealizado, que todo mundo vê, eu não vi ele ainda na Seleção Brasileira, em três Copas do Mundo. É, pegando de cabeça aqui o jogo de Copa do Mundo, acho que foi aquele da... Acho que é Croácia, na Arena Corinthians, em 2014, que ele faz alguma diferença, se eu não estou enganado de cabeça. Até um jogo que é dia dos namorados, que ele faz dois gols, ou dá assistência para um e faz um outro gol. Mas acho que tem quase sete vezes que ele faz dois gols, na fase de grupos, 2014. 2018 tem a já a lesão... Bom, 2014 tem a lesão, e 2018 a Seleção cai nas quartas de final para a Bélgica. Realmente não foi uma Copa boa do Neymar em 2018. Está buscando ainda ser o que ele é em clubes, que ele já foi pelos clubes que ele passou, no Santos, no Barcelona. No PSG nem tanto quanto nesses dois, mas ainda assim nessa temporada está muito bem. Ele não conseguiu ainda ser em Copa do Mundo, que eu estou falando nesse reporte que é bem específico, como ele já foi em clubes decisivos, em final de Liga dos Campeões, final de Libertadores, final de, enfim, vários campeonatos de clubes. Então, mas ele já foi no PSG, o que o PSG esperava dele? É, acho que no começo não conseguiu entregar. E o grande desejo do PSG com todo esse investimento é a Liga dos Campeões. Isso é inegável. Não tem como fugir disso e ficou na trave algumas vezes. Mas nas vezes em que ficou na trave, teve muito o Neymar como protagonista nessas campanhas, embora não tenha tido o título carimbado no final, que é o que fica marcado com esse roto. O PSG faz todo esse movimento, todo esse investimento, para ter um título de Liga dos Campeões e ainda não conseguiu. Não sei se os amigos do Andrei ou Rodrigo Coutinho querem comentar a respeito. Eu concordo contigo. Eu acho que ele foi muito bem naquelas Champions depois da pandemia, né? O PSG vai longe. Ele vai muito bem no Barcelona, nas Champions também, bem novo. E eu gostei da Copa dele de 14. Acho que ele fez uma boa Copa em 2014. Talvez não seja tão lembrado, o Brasil não foi campeão, né? Ele acabou lesionado e ficando de fora daquele jogo de semifinal contra a Alemanha. Mas, realmente, 18 ele foi mal. Chegou na Copa mal fisicamente também, e meteu os pés pelas mãos ali. Um comportamento muito condenável dentro de campo, no modo de ver. Mas, em 2014, eu gostei da Copa no mundo dele. Eu estou na linha do Coutinho de o Neymar é importante, faz falta, mas não é mais talvez tão imprescindível. Não existe aquela dependência gigantesca. Mas, para mim, é um jogador muito importante ainda para essa seleção brasileira. E, com ela, se ele voltar a tempo no mata-mata, acho que a chance de título aumenta consideravelmente. Andrei, o que você pensa? Eu vou nessa linha. Eu acho que o Brasil não é mais refém do Neymar. O Brasil, hoje, tem uma geração que consegue se destacar nas principais ligas do mundo. São jogadores que são protagonistas dos seus times e que podem ajudar e têm ajudado a seleção brasileira, mesmo numa excepcional ausência do Neymar. Acho que o Neymar, tecnicamente, ainda é o melhor jogador da seleção brasileira. Então, eu concordo com o Marcelo e concordo também com o Rodrigo. Acho que ele é importante para a seleção brasileira, mesmo não tendo sido o Neymar, que já foi no Barcelona e no Santos. Mesmo assim, ele é importante. Foi no jogo contra a Sérvia e se sentiu muito a falta dele nesse primeiro tempo do jogo de hoje. Mas concordo com o Menon no que ele diz o seguinte. Talvez, e muito provavelmente, pelo menos na minha escolha, ele não entraria na lista dos dez principais jogadores da seleção brasileira se ele não tiver o título mundial. Eu acho que o tamanho dele para a seleção brasileira passa necessariamente por essa conquista. Até porque a gente tem jogadores fora de série que conseguiram ser decisivos e importantes em conquistas eternizadas pela seleção brasileira.